Há 20 anos atrás, no ano de 2004, respondendo a uma pergunta durante uma reunião, estávamos falando sobre a lapidação do diamante, e no final daquela palestra foi respondida uma pergunta a respeito dos selos. Cerca de 27, 28 minutos daquela resposta, somente 20 anos depois foi que nós disponibilizamos no canal Doutrina da Mensagem, com o título Um selo se cumpre quando ele se abre. Um amado irmão, em seguida, postou um seguinte comentário Gostei muito desta pregação, é da forma que eu prego. A única coisa que fico a pensar seria onde se encontra essa brecha entre os sete selos e as sete eras da igreja. Se um selo é um pacote de evento que acontece no decorrer das sete eras, onde foi que aparece essa brecha? Já li essa mensagem, a brecha, e só vejo nela o conteúdo do plano de redenção. Não vejo nada de brecha. Que coisa! Se esses quatro primeiros selos vai se desenrolando até Laodiceia, eu sei que o quinto selo foi sobre os judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Entendo que o sexto selo ocorre no período da Grande Tribulação. Entendo que o sétimo selo é a culminância do arrebatamento da noiva de Cristo. Mas cadê essa brecha, meu Deus? Bom, a pergunta eu achei muito interessante, muito, muito relevante. Por isso, pela primeira vez, temos o canal aí, creio que desde o ano de 2009 para 2010, é pela primeira vez que pegamos um comentário para responder a pergunta. Sempre surgem várias perguntas, mas se formos ficar todo o tempo respondendo perguntas, nós não vamos conseguir estar colocando o material que temos para colocar disponível para as pessoas. Porque, afinal de contas, às vezes, uma pergunta que alguém faz já foi respondida nos cultos, ou já tem culto falando sobre aquilo. É só as pessoas procurarem sobre aquele tema. E, ora, já temos mais de 1.500 vídeos disponíveis, e devemos ter mais de 10 ou 12 mil vídeos para colocar disponível para as pessoas. Estudos bíblicos, palestras doutrinárias, e etc. Então, não tem como ficar respondendo a pergunta de todo mundo. Mas, esta especificamente, nós gostaríamos de tecer alguns pequenos comentários sobre isto. Porque pode acontecer que outras pessoas também tenham a mesma pergunta. E gostaríamos de ajudar naquilo que nos for possível. Veja, quando veio para as minhas mãos, isso estou falando a minha visão sobre as coisas, quando no início dos anos 80, veio para mim os primeiros volumes ali, as primeiras traduções dos Sete Selos, pregado pelo reverendo William Branagh, eu também pensava que tinha um período de tempo que era um espaço entre as eras e os selos. Agora, nunca vamos entender estes acontecimentos se focarmos numa visão linear. Podemos exemplificar os acontecimentos dos Sete Selos em um gráfico de forma linear. Mas temos que ter consciência que não é assim. Porque os acontecimentos, eles se sobrepõem. E algo que está falando num determinado capítulo, realmente trata-se de coisas que aconteceram no capítulo anterior a ele. Por exemplo, no próprio sermão, a brecha entre as eras e os selos, o reverendo irmão Branagh, ele manifestou o desejo de pregar sobre as sete trombetas e as taças. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre isto, entre as eras e os selos, na questão da brecha, propriamente dito. E talvez, querendo o Senhor, nos primeiros minutos do sermão, a brecha, se ele não me levar para o lar, ou eu conseguir voltar, não for para o estrangeiro ou algo assim, gostaria de falar novamente das sete últimas trombetas. Veja. E tudo isto se conecta. E então há as sete últimas pragas nisto. E tudo se funde, como veremos enquanto prosseguirmos. Por esta citação aqui, podemos entender que era o seu desejo voltar e pregar sobre as trombetas e as pragas. Mas tem algo muito importante aqui no seu linguajar. Ele diz, tudo se conecta e tudo isto se funde. Ou seja, tudo faz parte de um mesmo bolo de eventos. Só que depende de qual perspectiva a pessoa está imaginando ou está vendo. É nisto que fica a dificuldade de entender o Apocalipse. E por isso, durante as dispensações, durante as eras, durante o período da igreja cristã aqui na Terra, os entendidos, os estudiosos, eles sempre se bateram com o livro de Apocalipse. E é por isso que passam o pé pelas mãos e não entendem nada. Agora vamos ver aqui. Nós temos o desejo deste pregador, que está começando a pregar sobre os selos. Ele já tinha pregado pela manhã sobre Deus escondido e revelado em simplicidade. E neste culto, antes de começar a leitura do primeiro selo, de pregar sobre o primeiro selo, que só ficaria para o outro dia, ele prega um sermão e o intitula de O Intervalo Entre as Eras e os Selos, ou A Brecha Entre as Eras e os Selos. Então é claro que qualquer estudante desavisado pode realmente pensar que existe um espaço de tempo. Ou seja, aconteceu as sete eras e agora temos um tempo, sei lá, um ano, dois anos, dez anos, cem anos, para poder começar a se desenrolar o acontecimento dos sete selos. Não é desta forma. Durante todo o tempo que ele ministrou sobre os selos, sua ideia era depois ter uns dias de reuniões falando sobre as sete trombetas e as sete taças. É importante falar sobre isso para que você entenda essa questão da brecha. Porém, ele nunca conseguia fazê-lo, ele nunca conseguia pregar sobre as trombetas, mesmo depois que ele pregou sobre os selos. Toda vez que ele tentava pregar a respeito, era como se sentisse impedido de o fazer. Então ele buscou a Deus a respeito disso, e o Senhor lhe disse que as trombetas já estavam inclusas nos selos. Veja, então o que ele fez foi pregar um sermão com o título A Festa das Trombetas. Então eu quero levar agora os meus ouvintes, meus amigos, os inscritos no canal, para o sermão A Festa das Trombetas, precisamente no parágrafo 17. Veja como estão as palavras do reverendo William Branagh. Ele diz, E bem, ontem eu entrei no quarto e eu disse, Senhor, eu talvez não use tantas palavras, mas entende, por favor, Deus, o que quero dizer em meu coração. Qual é o problema que tudo está bloqueado quanto à pregação dessas trombetas? E então ele veio e o revelou. E agora, esta manhã, eu quero falar sobre a razão por quê. Bom, isso é logo no início do parágrafo 17. Ele começa então a falar várias coisas, e no parágrafo 35 ele diz, Agora, tenho esperado por algum tempo para falar sobre o tema das sete trombetas no livro de Apocalipse. E agora vamos repassar isto. Um momento para dar a conhecer a verdadeira causa de eu não estar falando nesta ocasião, porque o Espírito Santo não me permite falar nesta ocasião sobre estas coisas. Eu sei que isto soa muito infantil, talvez para pessoas de grande instrução e entendimento, mas para o cristão é diferente. Nós seguimos à liderança do Espírito. Isso somente. Agora, eu comecei a notar na pregação das sete eras da igreja, a qual é o padrão, ou a previsão de tudo que Deus ia fazer pelas igrejas, e através das igrejas, e colocando-as em posição. Os primeiros três capítulos do livro de Apocalipse revelam todos os acontecimentos à igreja. Apocalipse 1, 2 e 3, que é onde tem a carta às sete eras, às sete igrejas da Ásia, correspondendo a períodos de tempo na história futura, que agora para nós é passado. Entenda? Veja, os três primeiros capítulos do livro de Apocalipse correspondem à história da igreja. Voltando à leitura. Então, do capítulo 3 até o capítulo 19 de Apocalipse, não mais se vê a igreja. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse. Vocês lembram como está Apocalipse capítulo 4? Depois destas coisas, vi uma porta aberta no céu e uma voz disse, Subi cá! João já está sendo levado. Ele já não vai ver coisas aqui da terra. Ele é arrebatado para ver as coisas no céu. Disso já se trata o arrebatamento da igreja, porque o que João vai ver lá... A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse. A noiva e o noivo juntos indo à terra. E então, do capítulo 19 até o final do capítulo 22, é tudo sobre o milênio, sobre o que haverá nos anos que se seguirão a isto. Desde o 4 até o 19, Deus está lidando com Israel. Presta atenção. A igreja sobe no capítulo 4 e não se fala mais da igreja até o capítulo 19, quando retorna com Cristo montado em cavalo branco para estabelecer o milênio aqui na terra. Do capítulo 4 até o capítulo 19, Deus está tratando com o povo de Israel. Porém, é justamente no capítulo 4 que João vai ver a visão do trono da majestade divina, em seguida o livro selado com selos e etc. Então você vai entender que os acontecimentos vão se interpondo, se sobrepondo um ao outro, na visão de João. E você não pode ver isso de forma linear, como nos dias da criação. No primeiro dia Deus fez isto, no segundo dia Deus fez aquilo. Não é assim o Apocalipse. Vamos voltar à leitura aqui. Festa das Trombetas 38. Agora, então, quando terminamos com o livro da revelação da igreja, o que Deus fez àquelas sete igrejas, as quais estavam em sua infância, ou sua sombra na Ásia Menor, então o Espírito Santo revelou e abriu para nós todos os mistérios ali, como Ele restaurou sua igreja no decorrer da história. E se você não tem as sete eras da igreja em fita, seria bom se vocês a ouvissem. E em breve elas estarão em forma de livro. Então, simplesmente deixando isto neste ponto, e presumindo que depois de um tempo nós iríamos pregar sobre os selos, não sabendo o que os selos eram. Ele está contando isto no passado. Não é? Mas agora, quando ele está pregando isto, ele já pregou sobre os selos. Eu tinha minha própria ideia, como todo ministro, por ler, talvez, o que outros homens tinham dito. E crendo tanto quanto me era possível, com ele sobre as coisas que tinham esboçado, suas conclusões. Eu tinha lido o livro do Sr. Uriah Smith, o qual é o professor adventista. Veja a humildade deste ministro aqui. Ele diz que leu o que outros expositores escreveram sobre o Apocalipse, com certeza admirava seus escritos, crendo tanto quanto era possível com eles, mas, no entanto, tinha algo que não batia, que não encaixava. É isso que ele está tentando dizer aqui. Eu tinha lido o livro do Sr. Smith, Uriah Smith, o qual é o professor adventista, e eu tinha lido seus pensamentos sobre isto. E eu tinha lido os do Sr. Larkin, que, inclusive, abrindo parênteses aqui, muitos hoje incrédulos à mensagem, os denominacionais, dizem que o William Branagh plagiou Larkin, que plagiou ele, está admitindo aqui que ele leu, como leu vários outros. Eu tinha lido o Sr. Larkin, eu tinha lido, ó, tantos diferentes de seus comentários sobre isto, mas, de um modo, ou de outro, eu pensava ter um pequeno ponto de vista disto, eu mesmo, que poderia ser diferente, em certos lugares. mas, tentando uma vez, apenas falando de três temas, no primeiro, ou os quatro temas dos quatro cavaleiros, eu preguei sobre isto quatro noites, uma sobre um cavalo, e os outros. Ele já está se referindo aqui, quando ele pregou sobre os selos, em 63. Parágrafo 41, da Festa das Trometas. Mas, então, um pouco antes disso acontecer, foi-me dado uma visão, a qual está em fita, como todos vocês sabem, senhores que horas são, que eu deveria ir a Tuxo, Arizona, senhores que horas são, é um sermão que ele pregou, inclusive está também, aqui no canal do Sinta Mensagem. E lá no outro lado, detrás do deserto, em cima da montanha, onde eu estava com alguns irmãos, falou acerca de uma grande explosão que ocorria, e eu, e sete anjos desceram. Eu pensando, eu mesmo, que este era o fim da minha vida, disse a minha esposa, para ficar com o Billy, e o que fazer com as crianças, e assim por diante, até que nos encontrássemos, novamente do outro lado. Ele teve essa visão, né? Então, um dia no cânion, sabendo, quando Deus me chamou de manhãzinha, lá em cima, eu estava em pé, com minhas mãos erguidas, para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas mãos, vocês sabem disto. Eu fiquei lá parado, e olhei para ela, simplesmente tão natural, quanto minha mão está agora, não sabendo o que isso significava. E isto deixou-me com uma voz, e isto deixou-me com uma voz que disse, esta é a espada do rei. E então, mais tarde, quando o anjo do Senhor o revelou, isto era a palavra na mão. imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram, e me disseram acerca das sete trombetas, ou dos sete selos, que eu devia retornar aqui em Jeffersonville, e pregar os sete selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa, que eu fui inspirada, foi isto. Lá onde o anjo do Senhor, se encontrou conosco, e a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia, lá, isto abriu, e revelou todas as coisas, que os reformadores, e os outros tinham omitido. Isto foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós, mas perfeitamente, exatamente com a Escritura. Aquela foi a palavra, a qual sempre tem sido. Eu estava tão inspirado e dirigido. Então, quando cheguei a esta parte aqui, de pregar as sete trombetas, pensei, bem, eu não vou tentar pensar em nada, simplesmente vou esperar, até aquele tempo, e deixá-lo revelar isto para mim. E então, ontem, quando eu estava, eu entrei no quarto, e me perguntei, por quê? Ou, desculpe-me, foi antes de ontem. Quando eu entrei no quarto, para tentar compreender, foi ali que o Espírito Santo, abriu isto, para mostrar-me, a razão pela qual, isto nem seria proveitoso, para a igreja, neste tempo, porque isto não tem nada, que ver, com a igreja, de modo algum. Ou seja, meus amigos, as trombetas, não é para a igreja gentílica, é para o povo judeu. Veja o parágrafo 45, agora, os mistérios ocultos de Cristo, foram totalmente revelados, nos sete selos. Isto é o que, corresponde para nós, é o que nos interessa. Agora, a razão por que estas sete trombetas, não se aplicam, a esta igreja, e a esta era, é porque isto é para Israel, somente. Este é o chamado, da reunião do povo. E agora, há somente uma coisa importante aqui, a que eu quero que vocês cheguem, em alguns minutos. É o ponto onde vocês verão, porque isto não se aplica, a esta era, na qual estamos vivendo, as sete trombetas. As trombetas são a reunião de Israel. As trombetas são para reunir Israel. Observe, a primeira trombeta soou, sangue, fogo, saraiva, e tudo espalhado sobre a terra. Estão vendo? Quem estava ele fazendo? Trazendo Israel para fora do Egito espiritual. Veja, de volta para a sua terra, Natal. Agora, permita-me dizer isto aqui mesmo, que toda trombeta que soou, soou sob o sexto selo. Amigos, ouvintes, entendo uma coisa, se a igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse, ou aliás, no final do capítulo 3, início do capítulo 4, se o quarto selo é para a igreja, justamente o período do tempo, ou seja, o cumprimento do quarto selo, o qual é o animal que enfrenta o cavaleiro do cavalo amarelo, do quarto selo? É a águia, o profeta, é o fim. Observe, se o quinto selo já se trata das almas debaixo do altar, não tem nada a ver com os gentios, e o sexto selo é o período da grande tribulação, mas entenda agora que as trombetas soam sob o sexto selo. No entanto, as trombetas e os acontecimentos do soar das trombetas correspondem também ao período de tempo que Israel é perseguido na Segunda Guerra Mundial, que é morto por Hitler, Stalin, muitos outros ditadores. Então, você percebe que há uma interpolação aqui de acontecimentos e você não pode ter eles de forma linear de maneira nenhuma. Por isso, era necessário vir um mensageiro, um profeta trazendo a revelação dessas coisas. Enquanto todos nós não obtivemos esta mesma revelação, ficaremos discutindo e inventando doutrina disto e daquilo. Entenda isto. Permita-me dizer isto aqui mesmo, que toda trombeta, parágrafo 148 do sermão A Festa das Trombetas, que toda trombeta que soou soou sob o sexto selo. Chegaremos a isto em alguns minutos, onde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soaram sob o sexto selo, porque o sétimo selo houve silêncio. Ninguém sabia, isso foi o minuto ou o hora em que Cristo viria, como ele nos revelou isto. Mas toda trombeta soou sob o sexto selo. Agora veja, sexto selo não é a grande tribulação? A grande tribulação não acontece depois que a igreja é arrebatada? Sim, e você sabe, se você é um cristão e você ainda está na terra e você crê que haverá um arrebatamento, então você sabe que o arrebatamento, nesse momento que você me ouve ele ainda é futuro. Então pense nisto. Toda trombeta soou sobre o sexto selo, sobre a perseguição dos judeus. Quando foi que os judeus foram perseguidos? Voltemos ao tema, à leitura. Observem, Apocalipse agora, oito, e começando com o versículo sete, tudo foi o chamado de Israel para fora, natural, no Egito. Agora, isto é o chamado de Israel para fora, no sentido espiritual. Ele os estava aprontando para virem à festa da expiação. Parágrafo 154. Recordem, toda trombeta soou sobre o sexto selo, somente, então que isto soou. Observem agora, exatamente a continuidade da escritura, é exatamente a mesma, sobre a sétima trombeta, é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. preste atenção, a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Nós descobrimos sobre o sétimo selo que quando essas almas que estavam sobre o altar ali, que receberam vestes, a eles foram dadas vestes, não que eles as tenham ganhado, porque eles estavam na dispensação quando Deus, com graça, ainda estava lidando com os jitios, então não com os judeus. Israel é salvo como nação, Deus lida com Israel como nação. Os gentios são um povo para o seu nome, não a nação para o seu nome. Isso é Israel. Agora, se você for continuar a leitura do sermão A Festa das Trombetas, eu aconselho você a fazer isto assim que possível, você vai entender que quando as pragas soam, de acordo com o livro de Apocalipse, é aberto o poço do abismo e sai dali 200 milhões de cavaleiros. Creio que é esta a quantia, 200 mil, creio que é 200 milhões, tem que ver como está no Apocalipse. Agora, eu não teria como pegar isto agora para vocês, mas está lá no livro de Apocalipse. Você pensa que isto é no futuro. Não, isto já aconteceu no passado. Foi o tempo que esses cavaleiros, que são cavaleiros espirituais, demônios, se levantaram e extingaram nações contra Israel e assim excessivamente. Isto já aconteceu. No entanto, quando você olha, é como se estivesse saindo do futuro. Agora, amado irmão que fez a pergunta, quanto ao irmão que fez a pergunta, eu compreendo sua preocupação com a brecha. Pois, se pensarmos que os cheiros vão se desenrolando durante o período das sete eras, onde estaria a brecha? Não é? Por outro lado, se formos em um sentido linear imaginar uma brecha ou um intervalo entre as sete eras e os sete selos, então teríamos que esperar terminar o período das eras para se iniciar o período dos selos. E isto seria inconcebível. Uma coisa que prova que as eras e os selos acontecem de forma simultânea é justamente a forma como elas se apresentam no livro de Apocalipse. Uma vez que as sete eras estão até o final do capítulo 3 a igreja some no final do capítulo 3 e só reaparece no capítulo 19. Eu digo no final do capítulo 3 porque é ali que termina a carta às igrejas. Capítulo 4 já é João subindo as alturas e a igreja só é falado nela de novo em Apocalipse 19. Todos os acontecimentos ali que vem Apocalipse 4 5 6 sucessivamente você não vê mais a igreja ali. Veja que é no capítulo 4 que João em visão é convidado a subir. No capítulo 5 é apresentado o livro selado com sete selos. João agora vai ver os símbolos ou João vai ver em símbolos os acontecimentos mundiais desde que a igreja primitiva iniciou sua jornada registrada por Lucas no livro de Atos. E o primeiro selo ao ser rompido sai o cavaleiro do cavalo branco para conquistar e vencer. É claro que muitos estudiosos dizem que aquele cavaleiro era Cristo. No entanto se trata realmente do anticristo que começou desde a igreja primitiva a tentar seduzir a igreja a ponto do mesmo João que teve a visão do Apocalipse. Registrou depois em sua primeira carta no capítulo 1 versículo 4 Então no capítulo 6 de Apocalipse o que João vê com a abertura dos primeiros selos são os acontecimentos dentro do período das sete eras. Os quatro primeiros selos correspondem ao período das eras gentílicas. Culminando com o arrebatamento e o quinto selo se referindo aos judeus. Em seguida vem o sexto selo com o período da grande tribulação. No capítulo 7 vemos o selamento de Israel e somente no capítulo 8 é aberto o sétimo selo. Lembrando que a subida dos santos está no final do capítulo 3 para o capítulo 4 e só volta a aparecer no capítulo 19 como podemos ver a história narrada em Apocalipse não está de forma linear e por imaginar ela da forma que está escrita é que muitos se confundem. Agora no parágrafo 23 do sermão a brecha entre as eras e os selos encontramos os Mombrana dizendo agora vamos abrir o capítulo 5 agora isto não são os sete selos é a brecha entre as eras da igreja e os sete selos ó nesta pequena citação já está dizendo tudo para nós já está dizendo tudo o que nós temos no capítulo 5 veja que ali está justamente o início de tudo quando você abre Apocalipse capítulo 5 o que está escrito ali é justamente as escrituras e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com sete selos o pregador convidou o povo para ler isto mas já explicou isto não são os sete selos ou seja nesta noite nós não vamos pregar sobre os sete selos assim como o culto de manhã ele começou falando sobre Deus se esconde e se revela em simplicidade já mostrando ao povo que por mais que eles estivessem apreensivos para ver a revelação do grande mistério do grande segredo que ficou oculto desde antes da fundação do mundo e agora chegou o tempo de ser revelado primeiro ele estava dizendo para o povo será em simplicidade porque Deus se esconde e se revela na simplicidade agora no segundo culto ele convida as pessoas para ler o capítulo 5 do apocalipse e já diz isto não são os sete selos é a brecha entre as eras da igreja e os sete selos ou seja será um culto introdutório introdutório você não pode pensar nisso como se fosse uma forma linear você não pode pensar nesta brecha entre as eras e os selos como o espaço do tempo que teria entre os acontecimentos e outro o pregador está mostrando o que aconteceu durante o período das eras da igreja e é por isto que neste sermão ele está apresentando como amado irmão na sua pergunta já deixou bem claro que ao ler este sermão o que ele pôde ver foi o plano da redenção sendo exposto e o plano da redenção se trata do redentor do que o parente redentor fez com a igreja gentílica que esteve durante o período das sete eras da igreja este culto é um culto de intervalo com um propósito vamos aqui ao ler o sermão a brecha entre as sete eras e os sete selos você não pode ficar imaginando que existe um espaço de tempo ou um intervalo de tempo entre um acontecimento e outro o pregador está estabelecendo uma regra martelando um ponto como um preâmbulo fazendo um pano de fundo para que seus ouvintes entendessem que tudo que iria ser dito sobre os sete selos seria diferente de tudo que os demais pregadores já tinham ensinado que durante o período das sete eras isto ficou em segredo envolto em mistério e que somente no tempo da mensagem do sétimo anjo seria mostrado eu particularmente vejo a brecha não como intervalo entre os acontecimentos de eras e selos mas como um culto introdutório porque antes dele começar tudo ele começa a mostrar as pessoas primeiro que teria que ter um homem com um ministério específico a quem esta revelação seria entregue para ele passar para o povo o ministrante leva primeiro seus ouvintes não para os selos em si mas para o livro da redenção e o acontecimento de apocalipse 10 veja que pulo ele começa a falar sobre o livro da redenção apocalipse 5 e em seguida leva a mente das pessoas para apocalipse 10 porque aquele livro que ninguém podia olhar para ele escrito sei lá com sete selos ele ia ser aberto porém seria dado em símbolos em símbolos mas nos dias da voz do sétimo anjo esses símbolos seriam esclarecidos então eu vou repetir o ministrante leva primeiro seus ouvintes não para os selos em si no livro a brecha entre as zéreos e selos mas para o livro da redenção e o acontecimento de apocalipse 10 já nos primeiros minutos do sermão a brecha ele leva seus ouvintes a presenciarem a cena do anjo forte descendo já com o livro aberto veja que pulo vai para apocalipse 10 e dizendo a João que as vozes dos sete trovões seriam esclarecidas no tempo do ministério do sétimo anjo que é o mesmo Elias prometido em Malaquias e que é o mesmo mensageiro da sétima era da igreja disto se trata o sermão a brecha eu quero ler algumas citações aqui do sermão a brecha por exemplo parágrafo 50 ou 145 147 para não ficar repetindo depois o parágrafo 218 220 289 e este livro de sete selos lembrem-se estava fechado aqui em apocalipse capítulo 5 e em apocalipse capítulo 10 está aberto veja que pulo agora veja o parágrafo 145 e a coisa inteira aqui são sete selos tem os mistérios de Deus desde a fundação do mundo todos selados aí e revelados por sete diferentes selos que querendo Deus que ele nos permita puxar estes selos e dar uma olhada no livro e descobrir de que se trata tudo isso está vendo ó espero que tenhamos grande proveito ali o mistério da redenção está selado até este livro não poderia ser aberto até a mensagem do último anjo agora estas mensagens são todas guardadas até este vaso terrestre e seu parágrafo 147 até este vaso terrestre até a época do tempo designado por Deus do último mensageiro na terra e tudo que estas pessoas tinham julgado e dito sei que está aí creio que está aí e lutaram por isto e o trouxeram e produziram as coisas pela fé eles creram nisto mas agora nos será trazido em revelação e da mão de Deus por vindicação Deus disse que sim ele prometeu isto parágrafo 118 eu disse que não ia repetir mas vou pontuando veja então o sétimo anjo se este livro mistérios é a palavra de Deus o sétimo anjo tem de ser um profeta para a palavra de Deus vir a ele nenhum sacerdote papa ou qualquer outra coisa pode recebê-la a palavra não vem a tais a palavra de Deus vem somente a um profeta sempre Maraquias 4 prometeu isto e quando aparecesse ele tomaria os mistérios de Deus com que a igreja ficou toda emaranhada em todas essas denominações e restauraria a fé dos filhos de volta aos pais e então o juízo cairia ao mundo e a terra seria queimada e então os justos caminhariam sobre as cinzas dos ímpios no milênio 269 agora vocês entendem agora a congregação diz amém ele diz muito bem eu espero também os meus amigos meus ouvintes aqui os inscritos do canal também tenham entendido o sermão a brecha é um sermão interlúdico ele faz um pano de fundo para o que vai vir eu diria não é uma brecha entre as eras e o selo a igreja que pertence às eras da igreja antes de entender os sete selos a abertura de selos que seria dada a partir do dia seguinte tem que ter esse espaço de tempo para entender que esses segredos os mistérios que estavam ocultos quando fossem revelados estaria um homem na terra um mensageiro um profeta um anjo mensageiro um homem levantado por deus com o ministério de elias este seria o sétimo anjo de apocalipse 17 este seria o sétimo mensageiro enviado a sétima era da igreja e somente a ele seria dada a incumbência de entregar isto para o povo ele não é uma pessoa especial melhor do que ninguém do que quem quer que seja mas apenas deus escolheu este vaso e utilizou como quis por sua soberana vontade parágrafo 220 outros fizeram suposições na era denominacional mas veja ele tem de ser este homem o sétimo anjo de apocalipse 10 1 ao 4 a 1 o sétimo anjo tem os mistérios de deus dados a ele e cumpre todos os mistérios que foram deixados de fora no decorrer das eras denominacionais veja sete eras da igreja os sete mensageiros que mantiveram aquele fogo ardendo está vendo muito bem e veio o cordeiro e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono assentado no trono agora observem e quando ele fez isto observe o que aconteceu isto é o que é jubileu agora isto é exatamente a abertura desses selos que acontece bom eu vou parando por aqui creio que já é suficiente se você ler todo o sermão a brecha você nunca vai ver o ministrante o pregador falando que tem um espaço de tempo entre as sete eras e os sete selos porque como já mostramos no outro sermão a festa das trombetas e etc estas coisas não acontecem de forma linear as coisas estão entrelaçadas e veja nós falamos sobre os selos se os selos foram abertos os sete selos foram rompidos sim mas você diga e o sétimo selo já se abriu se você continuar lendo o sermão a festa das trombetas ele vai dizer ali que o sétimo selo não foi aberto porque aquilo é a sua vinda no entanto João viu isto sendo aberto e disse o símbolo que estava ali foi apenas silêncio e deste silêncio William Brando também tratou no sermão o sétimo selo você vê como tem coisa para se pensar meu amigo é profundo e no entanto simples demais mas a simplicidade é tão grande porém as pessoas gostam de inventar moda de inventar coisas de procurar palavras subliminares coisas entre linhas e etc e com isto fazem doutrinas com isto bagunçam todo o quadro e daí a pouco você já vai ver a vaca pastando em cima da árvore se bem que tem países aí que você vê cabra em cima de árvore parecendo flores não é porque ela sobe ali para comer aqueles frutos mas isso é outra coisa ok ok vou ficando por aqui agradeço a atenção de vocês obrigado pelo apoio que vocês têm dado ao canal e peço também para vocês seguirem o canal do pastor Dioris Dornelis meu pastor e que como diz o ditado junto podemos ir mais longe né juntos somos mais forte agradeço as orações o carinho de vocês as mensagens que enviam os comentários que fazem aqueles que nos conhecem aqueles que não nos conhecem na verdade só vamos conhecer todos do outro lado do grande rio Deus abençoe meus irmãos Deus os guarde se em algum momento eu ofendi e ofendo alguém com as palavras não leve isto nunca leve nada para o lado pessoal os cultos que estamos colocando é a disposição por mais bravo que seja que eu ou outro pregador esteja falando porque o canal Doutrina da Mensagem tem mensagem de vários pregadores são a sequência de ministros que se colocam disponíveis suas mensagens ali mas entenda são coisas que pregamos há tempos atrás muitas mensagens que estamos colocando foi pregada em 2003 2004 porém está ajudando muita gente hoje muitas dúvidas muitos questionamentos muitas doutrinas erradas que surgiram ao longo dessas décadas ao longo desses anos e deixaram as pessoas arrancando seus cabelos ou até desviando descrendo das escrituras e etc estas mensagens estas pregações tem ido como um refrigério para estas pessoas queremos enviar nossa saudação aproveitar aqui para os irmãos da África muitos irmãos de Moçambique de Angola Maputo e outras outras cidades outros países que nos ouvem a distância Deus abençoe a cada um de vocês e orem por nós oremos uns pelos outros e que a graça do Senhor nosso Deus esteja com cada coração é a minha oração Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo com fé no Filho de Deus como disse o apóstolo João esta é a fé que vence o mundo e neste tempo ele envia obreiros para sua colheita e assim estamos aqui para realizar esta obra e cumprir a escritura que diz grande é em verdade a seara mas os obreiros são poucos rogai pois ao Senhor da Seara que envia obreiros maravilhosos ajudantes obreiros da colheita e neste tempo ele envia obreiros para sua colheita somos obreiros obreiros da grande colheita preparados para este labor braço a braço com o anjo do Senhor maravilhosos maravilhosos ajudantes pois a seara é muito grande por isso estamos aqui Senhor Senhor estamos aqui Senhor Senhor estamos aqui Senhor